Se liga, choque, no que agora eu vou dizer É no bairro lá do Joque, cem por cento lazer Se liga, amigo, não somos vacilão Somos guerreiros e temos disposição Se liga, choque, no que agora eu vou dizer É no bairro lá do Joque, cem por cento lazer Se liga, amigo, não somos vacilão Somos guerreiros e temos disposição Vem a fazenda formando com a rua E passa lá na dois, vai pegando um por um Na rua três, dois, mulher que são maneiro A quatro, a cinco é que zoa o tempo inteiro E não podemos esquecer nem um pouquinho Da quatro e da cinco que zoa no sapatinho E o nosso lema, claro é diversão Nós batendo bola na quadra do brisolão E se você gosta de tradição O rachado e o calipto não dá pra perder não E lá na mata, ali que tem a história Os irmãos já foram, mas ficaram na memória Manda um abraço para o mano do Vitiga Naia, mangue, seco, oasis e benfica Jardim, república, ouviu o sinal Essas são galeras que zoam na moral Vou terminando com muita empolgação Eu sou Charlie lá do Joque e moro no Machadão Se tu tem medo, é bom tu respeitar Que o guerreiro lá do Joque tão pronto pra te pegar Valeu, DJ!